Olá, obrigado por sua presença, tá ok? Está com a gente no canal aí. Sou Sidney, membro do barracão Mestre Zé Pilintra. Estou aqui para a gente falar a respeito de uma coisa que acontece muito, que há muito comentário e inclusive até eu me sinto envergonhado também com algumas atitudes. Então nós vamos falar aqui, na porta da minha casa tinha um trabalho, o que fazer? Limpar. Se caso estiver te atrapalhando, você limpa. Limpa, junta bonitinho, joga no lixo e pronto. Porque aquilo, gente, foi um despacho, foi um trabalho feito, tá? A energia que era para ser produzida, o destino já foi dado. Até porque, se fosse para manter com zelo ali, não colocariam na rua, né? No meio do trilho, é simplesmente para acabar mesmo, para tirarem dali. Tá ok? Então não se assuste, caso vocês venham que tenham trabalho, na casa de vocês, pode limpar, que não vai ter problema nenhum, né? Nossos amigos gari, cansam de limpar. No cemitério, eles vão lá, eles limpam, não acontece nada. Então, a finalidade não é atingir você, porque o medo das pessoas é, esse trabalho está na frente da minha casa, porque a macumba é para mim. Não tem nada disso. Tá ok? Às vezes você mora próximo da encruzilhada, tá ok? Então pode ficar tranquilo. E por outro lado, graças ao Oxalá, muitos dos terreiros agora estão destinando os trabalhos aos locais corretos, sabe? Nos lugares corretos, né? Nós temos hoje, cantinho dos orixás e N lugares aí para estar entregando os trabalhos para todas as entidades, que eu acho bacana, sabe? Porque é triste você estar passando numa rua e você ver um monte de aguardar, um monte de bebida, sabe? Aquela sujeira de farofa, né? Aí você passa com um amigo seu, como eu disse num vídeo anterior, que não é da Umbanda, fala lá, vocês fazem isso aí também? Tá ok? Não, o trabalho já foi potencializado. Quando você realiza o trabalho, aquela magia já foi feita. Aquilo, você depois tem que se livrar daquilo. Entregar em algum lugar. De repente, num ponto de força. Ah, mas Exu tem que entregar na encruzilhada. Quem te falou isso? Que só encruzilhada é de Exu. Meu Exu disse uma vez para mim, ele me pediu para entregar na frente da porta de um banco, né? Ou um lugar financeiro. Eu parei, pensei e no mesmo dia nós tínhamos outras entregas de outros Exus, né? Que era no cemitério, encruzilhada, etc e tal. Aí eu questiono muito, gente. Eu questiono muito, porque a evolução acontece todo dia. O que era feito anteriormente pode não ser feito mais agora e vai mudar futuramente. Tenho certeza. E a gente tem que acompanhar essa mudança. E os orixás, as entidades, sabem disso que vai ter essa mudança. Então aí pediu uma instituição financeira. Eu peguei, fiquei receoso. Falei, não vou entregar na porta de um banco. Eu já sou contra de fazer sujeira numa encruzilhada. Eu vou entregar na porta de um banco. Como nós vamos no cemitério e lá tem um localzinho, que lá tem um cruzeiro, tudo bonitinho. Que a gente faz ali, depois é recolhido. Fui para o cemitério. Quando eu entreguei lá, eu achei que meu Exu tinha ficado bravo. Sabe o que ele me respondeu? Exu está em todos os lugares. Aonde você entregar, vai ser bem recebido. Até porque já foi recebido o seu axé. Está ok, gente? Então até o próximo, próximo vídeo. E vamos estar desmistificando muita coisa que acontece na Umbanda. Vamos conhecer para ver que a religião é maravilhosa. Sabe que se a gente trabalhar com o intuito de sempre, não prejudicar o próximo. Tá? Ah, eu tenho o direito de fazer isso. Ninguém é obrigado a impedir minha religião. Só que você também não é obrigado a empurcalhar a casa dos outros. E o direito dele? O seu direito acaba quando o dele começa. Tá certo? Então muito axé, meus amigos. Tá? Se gostou, deixa um likezinho. Tá? Se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida, se tiver receio de alguma coisa. Ah, eu tenho vergonha às vezes por causa disso, disso. Coloca aí, coloca na descrição dos comentários. Tá? Vamos debater isso. Vamos evoluir, gente. Vamos começar a buscar alternativas mais limpas, mais sustentáveis. Umbanda é natureza, é vida. Então vamos pensar bem. Tá? Fica a dica aí. Um abraço. Axé. Tchau. Tchau. Tchau.